Música Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente, pertenceria a almas de eleição, encarnadas em missão, que não em expiação. Mas, como os espíritos da mais elevada categoria refugiem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles que se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. Os espíritos nos explicam, no item 36 da Gênesis, que ao homem não é possível ver a Deus com os olhos físicos. E se caso isso ocorresse, seria nos momentos em que a alma estivesse desprendida da matéria, ou seja, em estado de êxtase, e com espíritos elevados que estivessem encarnados como missionários. As sucessivas encarnações permitem ao ser que se depure, que transformem os seus pensamentos e ações, sempre esvoltados para o bem, para o seu aprimoramento e da humanidade. Há a necessidade que o homem limpe o seu coração, renunciando ao orgulho e egoísmo, e aprenda a conhecer a si mesmo, para ser a cada dia mais indulgente, caridoso, humilde, paciente, e trocar verdadeiramente o mal pelo bem. Dessa forma, pode ser que ele ainda não veja a Deus, mas com certeza o sentirá mais próximo de si, e obterá todo o auxílio necessário dos espíritos amigos para sair vitorioso de cada encarnação. E ao chegar à espiritualidade, tenha a certeza de que cumpriu a sua programação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto